O peixe é aquilo, os cristãos, no início, quando havia perseguição, a palavra irtus, é Jesus Cristo, Ruiós, Teós, Sotério, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É uma palavra, é um acróstico que forma um peixe, embora a palavra hebraico é dag, no grego é irtus, irtus é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E os cristãos, quando eles queriam saber se o outro era cristão, porque muitas vezes não podiam se declarar, então um vinha, escrevia no chão assim, um lado do peixe, e o outro vinha e completava. Aí quando completava, eles se reconheciam como cristãos. Mas vem daí, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, que é a base da teologia cristã. Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador. E a palavra peixe, como que é? Irtus. Irtus. Jesus Cristo é um acróstico. Eu achei que era por causa da... Eu achei que era por causa da multiplicação dos pães e tal. Eles usavam o peixe que eu achava que era pela multiplicação dos pães. Que lindo, né? Que coisa tremenda. É. Eu achei que era por causa da multiplicação dos pães e tal.